Eu tinha 14 anos, passei 5 anos e meio nos campos de concentração nazistas, presenciei maiores atrocidades já praticadas por homem e contra homem, eu vi fuzilamentos em massa, presenciei enforcamentos coletivos, vi pessoas na frente das câmaras de gás pensando que vão tomar banho como os alemães os iludiram, eu vi crematórios funcionando dia e noite, dos cujos chaminés jorava fumaça negra junto com fogo, e naquela época, perambulando pelo campo, esfomeado, esfarapado e alquebrado, jurava a mim próprio que em caso Deus permita-me sobreviver a guerra, e agora contarei ao mundo tudo o que presenciei, tudo o que passei, para alertar, para prevenir, para nunca permitir que as mesmas atrocidades voltem a se repetir contra quem quer que seja. Perdi toda a minha família, sou o único sobrevivente da minha numerosa família, libertado, pesava 28 quilos, com tuberculose dupla, com desenteria, com sangue, e agora dedico-me também para lutar contra os novos movimentos, que são os movimentos não-nazistas. Portanto, vamos lutar para que no futuro o fuzil seja trocado por arado e tanque de guerra por um trator, que todas possamos viver, independente da sua etnia, independente da sua origem, em paz para o bem da toda a humanidade.